Olá estudantes do curso de pedagogia, daremos início então às nossas atividades aqui na disciplina Psicologia da Educação II, Desenvolvimento e Aprendizagem. Meu nome é Alexandre e assim como nós trabalhamos na disciplina I, na Psicologia da Educação I, traçaremos aqui um percurso também dialogando com os autores que nós já conversamos em outra oportunidade, com o Piaget e Vygotsky e nessa oportunidade traremos o diálogo com um novo autor, David Ausubel, que é um pesquisador, um pensador norte-americano que trabalha com teoria da aprendizagem e o tópico da discussão Ausubeliana é a relação entre a aprendizagem mecânica e a aprendizagem significativa. Então esse pensador norte-americano, David Ausubel, ele dialoga dentro de um campo junto com o Piaget que é uma das teorias cognitivistas. Por mais que tenha alguns conceitos que os aproximam, nós não vamos fazer um trabalho comparativo. A ideia é trazer realmente um novo pensador para que vocês possam acessar uma nova perspectiva de relação ensino-aprendizagem. E a ideia de construir o referencial Ausubeliano com vocês é para apontar algumas estratégias, algumas ferramentas, alguns instrumentos que podem ser utilizados, que podem ajudar muito no trabalho futuro de vocês assim que vocês terminarem o curso e se tudo der certo serão grandes profissionais representando a pedagogia do Brasil. Nesse percurso, então, um pouco antes de começarmos a trabalhar com o Ausubel, faremos um rápido resgate entre Piaget e Vigótic para dar uma refrescada na memória, uma conversa rápida sobre desenvolvimento e aprendizagem e o inverso, aprendizagem e desenvolvimento. Lembrando, o Piaget fala de desenvolvimento para aprendizagem e o Vigótic fala da necessidade da aprendizagem gerando um bom desenvolvimento. O segundo tópico é o tópico da aprendizagem significativa e aprendizagem mecânica com o Ausubel. Trabalharemos ali alguns textos e teremos também uma atividade com um vídeo de uma música e eu gostaria que vocês, nesse exercício, pensassem um pouco para além do referencial teórico, para além do que o vídeo mostra, que é exercitar um pouco da possibilidade de compreender outras formas de atuar ou de interpretar aquela dada situação do vídeo. Não é nada absurdo, vai ser muito tranquilo, é um vídeo que a grande maioria já conhece, é um vídeo do Pink Floyd que fala, é um clássico para discutir educação. O terceiro tópico do nosso trabalho, nossa terceira unidade ainda de autoestudo, vai resgatar o Vigótic. Então, nós vamos falar de novo sobre aprendizagem, mas enfocando necessariamente a ideia da aprendizagem mediada, reafirmando a necessidade de se entender e compreender que a teoria histórico-cultural, a teoria Vigóticiana, ela não pode ser dissociada das condições históricas e sociais. Nós já conversamos muito sobre isso no primeiro módulo da disciplina. Mas a gente retoma agora esse ponto porque vai ser fundamental que a gente dialogue com uma nova perspectiva que nós não trabalhamos na primeira disciplina, que eram os conceitos norteadores da formação do desenvolvimento humano para o Vigótic e seus colaboradores. O que eu estou querendo dizer com isso? A ideia de que a gente tem que compreender a formação dos conceitos, ou seja, como é que as crianças conceituam e a importância de construir esses conceitos. Isso vai estar também no e-book. Nós vamos tentar fazer com que fique o mais sensível possível, o mais tranquilo possível para vocês dialogarem com essa ideia da formação dos conceitos. Mas mais do que isso é compreender que, mesmo no interior da teoria histórico-cultural, existe sim uma preocupação com os momentos do desenvolvimento humano, com os momentos, com os períodos do desenvolvimento humano. Por mais que alguns autores ou algumas pessoas digam que Vigótic não se preocupou em desenvolver uma periodização, isso não é muito verdadeiro. Ele se preocupou sim, mas não é essa periodização que vai determinar a orientação da sua teoria. Até porque não são as faixas etárias, não é o momento cronológico ou maturacional que vai determinar a relação, a aprendizagem e desenvolvimento para o Vigótic. Então, essa é uma compreensão importante que vocês vão ter que fazer. São dois textos que nós vamos trabalhar, orientando vocês basicamente para esses conceitos. e, em um outro módulo, em uma outra unidade, a ideia é que vocês dialoguem entre vocês, constituindo pequenos grupos para vocês trocarem ideias, participarem de fóruns entre vocês, para que vocês se apropriem, para que vocês incorporem, de fato, os conceitos que vão falar da relação da aprendizagem mediada. Nesse sentido, nos preparamos, então, para o módulo seguinte, para a unidade seguinte, que vai dar conta de uma atividade de pesquisa. Ou seja, vocês terão que aprofundar esses conceitos, vocês vão ter que pesquisar algumas coisas para além desses conceitos já trabalhados nos textos da unidade anterior e, com isso, vocês vão propor uma prática, vocês vão propor uma ação, vocês vão propor uma intervenção pedagógica a partir das concepções da aprendizagem mediada vigotskiana. Então, está tudo muito descrito, muito bem descrito, as doutoras já estão orientadas como será esse processo e, junto desse aprofundamento, é importante que vocês localizem com clareza quais são os ciclos e quais são as etapas do processo educacional brasileiro. Então, a educação na creche, na pré-escola, o ensino fundamental nas séries iniciais, nos anos finais, o ensino médio, em que período, com qual período da formação vocês mais se identificam. Isso vai ser muito importante. Isso vai nos remeter lá à aprendizagem significativa. O que é significativo para vocês nesse universo escolar educacional para que vocês possam, então, por afinidade, optar por um desses ciclos, uma dessas etapas de formação escolar e, com isso, construir a propositura de uma atividade ou de um conjunto de atividades voltadas para esse público específico nessa determinada etapa do desenvolvimento que vocês vão trazer lá da perspectiva vigotskiana. Poderíamos até trabalhar com as questões da defectologia, que seriam as crianças com algum problema motor de desenvolvimento ou intelectual. Nesse momento, não é o nosso foco. Provavelmente, vocês vão trabalhar isso em alguma disciplina de inclusão, em algum outro momento do curso. A ideia é preparar vocês para que vocês tenham uma ideia geral sobre como se posicionar pedagogicamente e conceitualmente a partir da perspectiva vigotskiana. Então, vocês vão preparar um plano, vão preparar uma atividade, vão corroborar essa atividade respaldada no referencial e, se tivermos o momento de nos encontrarmos no futuro próximo, nas datas que ainda serão agendadas, vocês farão a apresentação coletiva dessas propostas de vocês. Por isso que é importante que as tutoras ajudem vocês a se organizar nesses pequenos grupos para que não fiquem grupos, muitos grupos focados em uma determinada etapa do desenvolvimento em uma determinada etapa do ciclo educacional, dos ciclos educacionais. Então, seria importante que houvesse uma boa distribuição para que a gente possa ter uma riqueza muito grande de atividades e todas nós, e todos nós possamos nos apropriarmos e incorporarmos essas ideias todas que vocês vão desenvolver com muita riqueza, tenho certeza. Por enquanto é isso. Então, me coloco à disposição para as nossas atividades virtuais, nas atividades presenciais, me coloco à disposição junto com as tutoras para qualquer dúvida que vocês tenham e qualquer suporte que vocês precisem. Desejo a todas vocês e a todos vocês um ótimo trabalho, bons estudos e que tenhamos muito sucesso nessa jornada. Até logo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto